Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é bruta, na soca de igual não tem Prendito, tal vez com carinha de nino Que depois que sentou pro puto, não quer sentar pra ninguém Prendito, tal vez com carinha de nino Fogê, 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 fogê Prendito, tal vez com carinha de nino Fogê, 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 fogê Dando tu Fogê, 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 fogê Dando tu, não é com carinha de nino Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a bota debuta Na soca de grau não tem Que depois que sentou Tu não quer sentar pra ninguém Fode bem, se enfoque Fode bem 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 Fode bem